Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Senhor e dono desta igreja. Com muita alegria que nós, e temor também, temor e tremor, que a gente assume o público para trazer a mensagem da Palavra de Deus, isso devido à responsabilidade que pesa sobre a gente em fidelidade ao transmitir a Palavra. A gente ouve hoje tantas mensagens por aí, principalmente na mídia, que não tem nada a ver com a Bíblia. E muitas vezes até pessoas que são realmente crentes ficam assim emocionadas com esse tipo de mensagem que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Muitas delas, a Palavra de Deus é apenas um pretexto e não um texto. Então pesa sempre sobre a gente essa responsabilidade de transmitir a Palavra de Deus com fidelidade, que o nosso Deus é fiel. Ele tem um povo precioso, que são vocês, que ele comprou com sangue precioso. E a gente precisa cuidar bem desse povo, pastorear bem esse povo. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta que os presbídeos devem pastorear bem o rebanho de Deus. Porque quando o Supremo passou a se manifestar, ele vai dar uma sensível coroa de glória. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos dar conta, o presbídeo Vandir e eu, os demais presbídeos, daquilo que nós fizemos com o rebanho, que o Senhor nos confiou. E por isso é sempre um privilégio também, uma responsabilidade muito grande a gente poder ministrar a Palavra e pastorear o rebanho de Deus. Abra suas Bíblias comigo, no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Queridos, nós vivemos no mundo um momento de tensão. Para não dizer que é só no Brasil, a gente vive no mundo um momento de tensão. E pensando sobre isso, eu pedi ao Senhor que me orientasse na mensagem para esta manhã, para o coração da igreja. E alguns temas vieram à mente, alguns textos. Mas o texto que mais me falou o coração foi esse texto do Salmo 4, em que o salmista nos desafia a uma vida de confiança no nosso Deus. O tema da nossa mensagem é confiança que nos traz a paz. E esse é o desejo, eu creio, do coração de Deus. É o desejo do meu coração também que você, nesta manhã, seja tocado pelo Espírito Santo. A depositar no Senhor toda a sua confiança. Não devemos confiar nos homens. Estamos vivendo anos de eleição, anos de muitas promessas que não serão cumpridas. Então, desafia não confiar nos homens, mas confiar no Deus, que pode e tem paz para colocar no nosso coração. Salmo número 4, Salmo de Davi, diz assim, Desse Salmo. Responde-me quando clamo a Deus por minha justiça, na angústia me tens a aliviar. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Juntos, em paz, me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar. Pai querido, o Senhor conhece o coração do teu corpo, do teu rebanho. O Senhor sabe a necessidade, oh Pai, de cada vida preciosa que está aqui nesse santuário. O Senhor sabe a minha necessidade. Por isso, Pai, nos curvamos diante do teu trono. Dependente do Senhor. Dependente totalmente do teu Espírito Santo. Aquele que nos ensina a tua palavra, aquele que nos ilumina para podermos entender o teu livro santo. Senhor Jesus é o teu rebanho. O Senhor é o pastor supremo. Alimenta, Senhor Jesus, teu rebanho nesta manhã. É a oração do teu servo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, este salmo, ele ressalta a paz de coração sentida por aqueles que confiam totalmente no Senhor. Davi, vivendo um momento difícil na sua jornada, fugindo do seu filho, Absalão queria matá-lo, queria usurpar o seu trono. Muitas vezes, ele se encontra escondido em cavernas, em grotas de pedra, onde existem animais selvagens, e onde a qualquer momento ele pode ser atacado pelo exército do seu filho, pelos rebeldes. E ele pode, então, em meio a este momento tumultuado, ele pode, então, dizer para você e para mim, em paz me deito, e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar. Uma ilustração que eu li esta semana fala que, na Romênia, havia um pai que, muitas vezes, chegava para o seu filho, ainda garotinho, e dizia assim, Haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E, certo dia, então, houve naquela cidade um grande terremoto, com intensidade enorme, que destruiu quase a cidade toda. Aquele pai, junto com outros pais, correram preocupados para a escola, onde seus filhos estudavam. E a escola estava totalmente destruída. E eles começaram, então, a tirar as pedras, e logo chegou o corpo de bombeiros, começaram a trabalhar horas, horas e mais horas, e as horas passavam rapidamente. E nada de achar as crianças. Até que alguns dos pais foram voltando para casa, estavam cansados já de ficar pegando pedras, e também abalados com a emoção, mas aquele pai ficou ali. E os bombeiros disseram, O senhor está cansado, vai para casa. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu tenho de achar o meu filho. E ele sempre chamando pelo filho. Até que, em dado momento, os bombeiros retiraram uma grande laje, com a máquina pesada, conseguiram afastar aquela laje. E, então, o pai chamou o filho, ele pôde ouvir a voz do filho, lá de dentro, dizendo assim, Pai, estou aqui, você está bem? Sim, papai, nós estamos bem, só que estamos com sede e com fome. Tem mais alguém com você? Sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Então, havia tombado uma grande laje, encostado em uma parede que não caiu, e eles ficaram naquele vão, assim, aquele, mais ou menos, umas 40 crianças, que passaram ali esse período todo. Então, foram resgatados todos eles. E, quando a televisão veio entrevistar aquele menino, aquele filho, eu pergunto a ele, você não ficou com medo, você e seus colegas? E a resposta dele, irmão, se emocionou a todos. Ele disse assim, não. Eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo. Meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado. que o meu pai nunca quebra uma promessa. Confiança que nos traz a paz. O meu pai nunca quebra uma promessa. E a promessa do Deus Todo-Poderoso é de que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do céu. Davi está aqui, irmãos, queixando de seus inimigos. Seus inimigos estão falando mal dele, como o rei, e na tentativa de envergonhá-lo. E ele, então, lembra seus inimigos que quem o colocou no trono foi um Deus Todo-Poderoso. Quem o colocou no trono foi um Deus que distingue para si os piedosos. Um Deus que sabe quem está do lado dele e quem está contra. Então, ele tenta alertar os seus inimigos sobre isso, principalmente seu filho. E através desse salmo, queridos, como eu disse no início, o Senhor vem encorajar a você e a mim. E muitas vezes precisamos dar uma meia volta. Como aqueles inimigos de Davi que estavam em caminhos pecaminosos, muitas vezes precisamos dar uma volta e começar tudo de novo, sempre confiando nesse Deus Todo-Poderoso. E esta confiança traz paz de espírito e paz eterna. Davi era o soberano em Israel. E durante 40 anos ele era reino. E neste reinado, queridos, ele sempre depositou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e nunca na sua própria força. E pelo relato aqui do salmo, ele diz que ele dependia da justiça de Deus, acreditando que o Senhor faria a distinção como o Senhor tem feito entre os fiéis e entre os irmãos. Confiança que nos traz a paz. Em primeiro lugar, verso de 1 a 3, nós vamos falar sobre que nós servimos a um Senhor que nos ouve. Como é que ele começa? O salmo diz, responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens a ligar. Queridos nossos, servimos a um Senhor que nos ouve. Então, esse salmo é uma súplica dirigida ao Senhor e ele diz, Senhor, o Senhor é o Deus da minha justiça. Por isso, eu creio que o Senhor vai me ouvir. Isso demonstrando a sua confiança na fidelidade de Deus. A confiança dele estava baseada na fidelidade de Deus. O Deus que buscou Abraão, o Deus que cuidou de Isaac, o Deus que cuidou de Jacó, o Deus que caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto, cuidando daquele povo. Então, ele sempre confia na resposta de Deus por causa da fidelidade de Deus e também da sua justiça. Esse é o desafio que eu quero deixar com cada irmão nesta manhã. Quando você for orar, diga, Senhor, eu estou orando porque eu confio na fidelidade do Senhor. Eu prometo, o Senhor não é um Deus que falha como nós, homens, falhamos, mas o Senhor é um Deus que atende a nossa oração. Ó Deus da minha justiça. E Davi, então, se baseia na misericórdia de Deus, ele diz assim, na minha angústia me tens aliviado. Irmãos, o que seria angústia para a gente aplicar as nossas vidas no dia de hoje? Angústia é aquele momento da vida em que você sente a sua garganta se fechando, você não consegue falar, muitas vezes você não consegue nem até respirar, angústia é aquela dor que dá no estômago muitas vezes quando você não sabe o que fazer. Na angústia parece que o sangue da nossa veia ficam congelados e paralisa até a nossa capacidade de pensar. Uma pessoa angustiada precisa de alguém ao seu lado para ajudá-la nesse momento de angústia. E de onde vem o alívio? De onde vem a libertação para o momento de angústia ele vem da parte de Deus. E Deus vem com sua fidelidade e liberta a nossa mente daquela tensão, liberta até o nosso organismo. David tinha essa experiência, queridos, muitas vezes como eu já disse ele ficava cercado primeiramente pelo exército de Saul que Saul queria destruí-lo, depois na outra experiência pelo exército de Absalão então aquele soldado que está preso em um lugar cercado num lugar estreito e de repente chega alguém para libertar ou chega o exército para libertar e com liberdade essa pessoa pode agora agir. Assim o nosso Deus tira os seus fiéis de situações apertadas da vida. dando a vida. Você está passando por um momento de aperto Deus vai tirar você. É a promessa da palavra seja qual for a situação. Irmãos, o salmista na sua linguagem no versículo 2 ele fala desse período de rebelião que ele está enfrentando e que há uma conspiração contra um rei legítimo. Davi não está sendo corrupto, Davi não está fazendo trapaça no seu governo, Davi está reinando com sabedoria. Mesmo assim o filho dele se levanta contra ele, arruma um grupo de rebeldes e começa então a difamar Davi para tirá-lo do trono. Esses homens que apoiavam o seu filho compartilhavam da vaidade do seu filho e compartilhavam também das mentiras que eram ditas contra Davi. Davi fala com o Senhor responde-me quando clamam a Deus da minha justiça na angústia me tens aliviar tem misericórdia de mim e ouve a minha coração. E no verso 2 agora então após falar com Deus ele fala com os homens ele passa a falar com os homens homens até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira agora ele começa a dirigir aos homens ele sai do campo do silêncio ele sai do campo da oração ele sai do campo da batalha espiritual que é a oração para entrar no campo de batalha com os homens ele reconhece que seus inimigos seus opositores são fortes mas ele dirige a eles uma advertência diz oh homens até quando tornareis a minha glória em vexame ou seja eles estavam zombando da glória de Davi eles estavam zombando da honra que pertence ao rei levantando falsas notícias levantando mentiras contra aquele versículo 3 ele diz assim sabei porém que o senhor distingue para si o piedoso o senhor me ouve quando eu clamo por ele os homens fazem escolhas como nos dias de hoje entre o bem e entre o mal e Deus escolhe aqueles que vão agir sempre buscando o bem porque são seus céus Davi tinha convicção de que seus inimigos não venceriam porque ele era ungido do senhor ele tinha essa certeza ele tinha essa convicção ele confiava na justiça de Deus então ele começa a apelar para os seus inimigos para que se voltem para Deus por quê? porque eles podiam também receber o benefício da proteção sentindo a perseguição ele ora ao senhor e veja como o senhor age no coração dele agora ele começa então a alertar os seus inimigos olha se vocês quiserem mudar de ideia está em tempo ainda se vocês quiserem se voltar ao Deus do outro poderoso ele pode mudar a vida de vocês ele diz isso no versículo 3 sabei porém que o senhor disse para si o piedoso o senhor me ouve quando eu clamo por ele então Davi tenta trazer a consciência aqueles homens que queriam deturpar a sua glória e o seu trono por que Davi tinha essa convicção de que aqueles homens não iriam vencê-lo primeiramente porque ele sabia que Deus o ama saiba querido irmão querido irmão que Deus o ama Davi tinha essa convicção do amor de Deus Davi tinha a convicção de que Deus o escolhera para si como nós também em Cristo nós temos essa convicção de que fomos escolhidos antes da fundação do mundo e eleitos em amor para ser um do seu povo Davi tinha convicção de que foram ungido rei para o povo de Israel pelo próprio Deus eu creio que veio à mente dele quando ele foi ungido ainda adolescente pelo profeta Samuel portanto queridos o servo de Deus você e eu como servos de Deus devemos reconhecer a cada passo a ação de Deus na nossa vida Davi desde lá o aprisco das ovelhas quando ele foi buscado pelos seus irmãos ou quando ele tomava conta daquelas ovelhas e enfrentou perigos para proteger as ovelhas desde aquele momento até o momento agora em que ele está no trono de Israel sentado no trono ele sabia que o Senhor havia chamado e enchido de graça porque Deus era o Deus da sua vida como é maravilhoso irmãos servimos a esse Deus maravilhoso que está atento às nossas horas nós oramos a um Deus que nos ouve por isso olha clame ao Senhor momento de angústia momento de apreensão clame ao Senhor que nós servimos um Deus que nos ouve que é essa experiência de Davi o segundo desafio que Davi nos lança segunda parte da nossa mensagem nós somos desafiados a confiar plenamente nesse Deus versículos 4 e 5 e diz assim irai-vos e não pequeis consultai no travesseiro o coração e sossegai oferecei sacrifício de justiça e confiai-vos somos desafiados a confiar plenamente nesse Deus e ele começa dizendo irai-vos e não pequeis e ele diz essa palavra irai-vos aqui refere a algo que vem de fora algo exterior que nos agita e que nos provoca e não uma ira que parte dentro do nosso próprio coração estou ilado com fulano não alguém causou a ira em você uma pressão externa causou a ira em você sobre isso que Davi está dizendo aqui e ele usa essa expressão é repetida por Paulo em Efésios 4 26 quando diz irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira ou seja você não seja perturbado induzido ao pecado por causa dessa opressão que vem de fora mas que você possa confiar em Deus e achar sossego não permita que essas coisas tantas que vêm lá do mundo para cima da gente por isso anem para cima da igreja só anem para cima do céu Deus que não concorda com essas coisas do mundo você pode confiar Deus chama você confiar nele e poder achar sossego poder ter paz no seu coração eu não sei se alguém tem a bíblia revista e corrigida e ela dá uma pausa aí nesse versículo 5 aparece a palavra selar alguém tem aí? tem então a bíblia mais antiga aparece então a palavra selar significa pausa e ela aparece exatamente entre o versículo 5 e 6 ou seja é o momento agora de refletir consultai o vosso travesseiro diz versículo 4 quer dizer dá uma pausa fala tudo agora consulta o seu travesseiro e sossegue é hora de se acalmar é hora de refletir sobre a instrução da palavra de Deus para nossa e versículo 5 diz oferecer sacrifício de justiça e esse oferecer sacrifício de justiça significa oferecer com o coração puro e sincero e ele diz confiar irmãos qualquer tipo de sacrifício que a gente oferecer ao senhor tem de ser oferecido de coração sincero qualquer tipo de oferta a gente pensa em oferta só quando a gente pensa em dízimos em dinheiro mas qualquer tipo de oferta que você fizer ao senhor seja o seu louvor os irmãos estavam aqui agora nos conduzindo ao louvor seja você trabalhando ali na mesa de som ali no data show eu sou da época do reto projetorim não existe mais mas no data show vou molestando na câmera seja onde for que você estiver você está oferecendo um sacrifício ao senhor que esse sacrifício tenha de ser oferecido com sinceridade se eu olhar para o Jonas aqui nosso pianista dizer puxa vida daqui ele acordou cedo e falou iiii gente eu estou na escala hoje que dureza de ficar dormindo está frio eu estou falando isso não é você mas eu vou eu tenho dia eu sou obrigado isso não é sacrifício oferecido ao senhor o senhor não aceita esse tipo de sacrifício só que é sacrifício oferecido com sinceridade você despede de manhã e fala opa hoje é meu dia no plantão não é Daniel hoje eu tenho de dirigir abertura hoje eu estou na recepção hoje eu sou um diálogo de plantão estou lá na porta hoje eu tenho de ligar o som hoje eu tenho de tocar violão que maravilha poder fazer isso para o senhor isso é um sacrifício oferecido com sinceridade você fala assim que bom hoje eu posso ir em igreja hoje eu posso ver nosso Tiago Everson que eu não vi a semana toda hoje eu posso ver a irmã Ivone que eu não vi a semana toda posso ver os irmãos todos estou feliz por isso estou feliz porque eu vou estar junto com os meus irmãos para adorar ao senhor esse é um sacrifício oferecido ao senhor com alegria e com sinceridade isso o senhor recebe não é somente a sua oferta seu Deus sacrifício no antigo testamento formam por uma maneira de primeiro buscar o perdão buscar a restauração de comunhão com Deus permitindo que a pessoa arrependida encontrasse refúgio esse era o sentido do sacrifício as famílias vinham de longe traziam seus cordeiros quem não podia trazia uma pomba quem não podia trazia rolinha mas traziam seus sacrifícios primeiramente em busca de perdão já apontando para o sacrifício de Cristo que traz o perdão buscando a restauração da comunhão com Deus porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e permitindo que essa pessoa sentisse no coração amada por Deus refugiada nesse Deus todo poderoso Absalão também oferecia sacrifício ele ser o exército de rebeldes mas para eles não valia nada que o sacrifício diante de Deus não valia nada porque não eram oferecidos com propósitos dignos diante de Deus quantas vezes queridos nós somos tentados a querer negociar com Deus Senhor eu vou fazer isso mas o Senhor vai fazer aquilo não Deus não negocia com Deus Deus demonstra para nós o seu amor o seu misericórdia o seu perdão a sua justiça e ele espera que a gente corresponda a tudo isso com o coração sincero confiando nele integralmente e não confiando em oferendas muitas vezes queridos a gente corre o risco e dizer ah o culto hoje foi maravilhoso a liturgia foi maravilhosa o ministério de louvor está todo inspirado hoje a gente confia em liturgias a gente confia em cerimônias e não confia no Deus que comanda isso Deus trabalhe queridos nossas vidas para podermos sempre confiar totalmente que a confiança sua em Deus essa confiança total em Deus te mova sempre a trabalhar para ele e para a glória dele em terceiro lugar versículos 6 e 7 há muitos que dizem quem nos dará a conhecer o bem senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles com lhes a fatura de cereal e divino recebendo recebendo a alegria que vem do Senhor primeiro você ora e Deus responde em segundo você é desafiado a confiar plenamente nesse Deus em terceiro você agora vai tomar consciência da alegria que vem do Senhor que você pode receber no seu coração há muitos que dizem quem nos dará a conhecer o bem aqui queridos Davi estava se referindo alguns dos seus seguidores que ficaram desanimados por causa daquela perseguição por causa daqueles momentos difíceis alguns dos seus seguidores ficaram desanimados como servos de Deus nós corremos o risco também diante de tanta injustiça diante de tanta corrupção tanta coisa errada a ficar desanimados também quem nos dará a conhecer vai acontecer alguma coisa de boa a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso muitas vezes queridos a aparência é contrária a vitória as dificuldades são tantas que a gente fala não vai ter jeito dessa vida e muitos buscam queridos muitas vezes sinais visíveis por favor de Deus que não aconteceria isso eu não acredito Deus não fizer um milagre eu não acredito mas Davi nos chama a que? a confiar no Senhor a ter uma vida de comunhão com Deus ou seja a buscarmos bênçãos espirituais ao invés ao invés de nos preocuparmos com abundância de bens como ele diz aqui versículo 7 mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles Senhor Senhor a minha alegria está no Senhor nós cantamos aqui a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a alegria está no coração de quem já conhece a alegria eu fico imaginando muitas vezes querido esses homens que são poderosos aos olhos deles com tanta corrupção com tanto dinheiro nas suas contas no exterior até que essas pessoas tenham alegria correndo o risco de ser descoberta a qualquer momento precisando de pagar os outros para que não seja condenado precisando de falar mentiras para poder achar que estão vivendo então Davi nos dá essa lição preciosa aqui no versículo 7 mais alegria me puseste quem vai colocar alegria no seu coração é o Deus Todo-Poderoso não são os bens Davi fala isso com toda segurança mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de ser real as pessoas que não tem Jesus elas só tem alegria quando se apegam com o bem material mas quando perde é um desastre me lembro quando houve a grande mudança do governo brasileiro com Fernando Collor lá em Patim tinha um homem que era considerado o mais rico da cidade o nome dele era Lázaro eu posso falar porque ele já morre e vocês não vão saber quem é e era o mais rico da cidade todo mundo precisava de dinheiro e corria com ele e quando quando houve essa mudança muito grande que tudo foi confiscado e aconteceu com Lázaro deu um tiro no ouvido que alegria é essa que segurança é essa quando ele viu os bens dele todos serem apreendidos ele se desesperou e deu cabo a sua vida por isso Davi diz assim o versículo número 7 mas alegria me pusesse no coração porque a alegria deles quando diz a partura de cereais e vinho e Davi continua dizendo o versículo de número Senhor versículo 6 a última frase Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto que coisa maravilhosa irmãos essa experiência de Davi ele quer ter uma experiência com a face de Deus ele quer ter uma experiência com a luz de Deus essa face que mediante a fé nós podemos perceber através da comunhão com Deus queridos eu não sei se cada um que já teve essa experiência quando você mergulha naquele momento tão profundo com Deus que parece que ele está ali sentado ao seu lado essa experiência de Davi está falando a luz do teu rosto brilha Senhor no meu coração brilha Senhor na minha vida se eu manifesto o teu poder na minha vida e isso tudo vai afugentar qualquer sombra de pessimismo a presença de Deus qualquer sombra de pessimismo é desbaratada ela tem energia passávamos uma vez uma tarde de oração nós tínhamos um grupo mais ou menos 15 pessoas toda segunda-feira a gente orava de uma a cinco a gente ia para o monte no meio de uma plantação de eucalipto o dono mandou até limpar lá pra gente ter um lugar e falou não quero que seja um lugar abençoado que esse lugar antigamente era um terreiro de macumba hoje vai ser um lugar de adoração a Deus então a gente toda segunda-feira a gente juntava esse grupo 15 pessoas 20 pessoas presbídeos pastores a gente ia pra lá e passava a tarde orando de uma a cinco quatro horas de oração e uma tarde queridos o demônio manifestou no nosso meio é difícil a gente pensar isso mas não tinha lá só pessoa crente só pessoa que tinha mas um dos membros da nossa equipe se descuidou o inimigo usou dele pra tentar atrapalhar a nossa reunião e essa pessoa começou a falar com uma voz estranha que não era a voz dela vocês estão perdendo seu tempo esse terreno que é meu esse Deus de vocês não vai ouvir a oração que vocês estão fazendo vocês estão perdendo seu tempo e eu não vou sair daqui vou ficar aqui atrapalhando vocês aí um dos irmãos falou gente vamos cantar vamos dar o bico pra isso não vamos adorar a Deus e nós começamos a cantar todos com o rosto em terra literalmente nós ajoelhando colocamos o rosto no pó começamos a louvar a Deus desafinados sim que não tinha nenhum músico lá né nenhum instrumento e de repente brilhou uma luz tão forte ali que o inimigo falou eu tendo embora eu não posso ficar aqui e desapareceu sem barulho sem alarme nenhum eu imagino uma experiência sempre assim quando Davi fala no texto Senhor levanta sobre nós a luz do rosto mais alegria me pusesse no coração que a alegria deles queridos o gozo espiritual estava transbordando no coração de Davi valia muito mais de qualquer prazer por quê? por causa da presença do Senhor a presença de Jesus supre todas as nossas necessidades espirituais isso também é transferido para as nossas necessidades físicas porque a opressão que vem de fora deixa a gente triste deixa a gente abatido desanimado muitas vezes traz dor de cabeça traz problema no estômago traz dor na coluna mas se você se refugia no Senhor você busca esse Deus em quem você deve confiar plenamente e a luz dele brilha sobre você todas essas coisas desampar você pode cantar a alegria está no coração de quem já conhece Jesus nós não combinamos para cantar esse canto hoje a conversar o nosso público esse canto esse coisa de Deus o Dionnei até perguntou sobre o que eu ia pregar mas eu acho que ele nem estava preocupado em ajeitar as coisas porque não ligou uma coisa com a outra mas isso é de Deus irmãos o gozo espiritual que transporta no coração vale muito mais do que quaisquer prazeres materiais Davi fala isso ele quer que você tenha essa experiência na sua vida versículo 8 nossa última divisão hoje o sermão batista está a quatro divisões versículo 8 diz assim em paz me deito e logo pego no sono porque senhor só tu me fazes repousar seguro a igreja toda vamos lá verso 8 vamos lá em paz vem Jeremias Pereira que esteve conosco ano passado pregando sobre esse texto uma vez ele falou que esse aqui é o lexotã do crente você não tem sono está com insônia fale com o senhor fale senhor em paz me deito e logo pego no sono e só tu senhor me fazes repousar seguro queridos isso significa a tranquilidade que não depende da circunstância já pensaram Davi ali numa caverna escura sujeito a escorpiões a serpentes a todo tipo de animais selvagens ele diz em paz me deito ele não estava deitando num colchão de como é que fala mola o que colchão novo que existe por aí em sacada ele não estava deitando num colchão assim ele ia numa rede como lá no nordeste é tão bom a gente dormir na rede né mas ele estava deitando no chão talvez na pedra as circunstâncias não eram circunstâncias para ele dormir tranquilo mas ele pode dizer e compartilhar com você e comigo em paz me deito e logo pego no sono porque senhor só tu me fazes repousar seguro mas que experiência com Deus o desejo do meu coração é que você tenha essa experiência com Deus também na sua vida diária apesar de perseguir apesar de não ter nada ali naquela hora talvez nem o que comer Davi conseguiu deitar e dormir sociedade Deus é maior do que todos os problemas provações e adversários que nos perturba guarde isso no seu coração o Deus a quem eu sirvo ele é maior do que todos os problemas todas as provações e os adversários que nos perturba Paulo se dirigindo à igreja de Filipos ele diz assim não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações e graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo que glória irmãos a paz do Senhor que nos guarda quando nós confiamos de fato dele essa paz guardará os nossos corações portanto com toda a confiança nesse Deus maravilhoso Davi deita e adormece em paz quantas vezes a pessoa diz ah essa noite eu virei na cama a noite toda e não consegui que notícia horrível essa né gente eu não conheço isso graças a Deus nunca perdi uma noite de sono nenhuma preocupação ou ansiedade o deixa virando de um lado para o outro sem conseguir tudo Davi deita no chão sabendo que existem ali escorpiões existem ali serpentes existem ali animais selvagens mas ele deita e dorme tranquilo porque ele confia plenamente no seu a segurança física bem como a paz de espírito são dádivas que Davi recebera da parte de Deus irmãos conta-se que certa vez um rei chamou os pintores do reino e falou eu quero um quadro uma gravura uma pintura que demonstre a paz e todos eles começaram a pintar e ele falou além de receber honras do reino essa pessoa vai receber também uma recompensa financeira e chegou o dia da exposição então o rei veio um conhecedor de artes e começou a analisar os quadros todos eles e ele separou dois o primeiro quadro mostrava um lago sereno tranquilo sem ondas nenhuma sem vento nenhum com as nuvens brancas o céu azul mostrava paz e o outro quadro que o rei escolheu era um quadro cheio de montanhas cheio de precipícios um céu escuro ameaçador ventos uma cachoeira muito forte e debaixo dessa cachoeira uma fenda da rocha e como o rei era assim especialista em arte ele foi percebendo todos os detalhes do quadro e ele percebeu que num lugar onde estava muito tumultuado ao redor havia um ninho de passarinho na fenda da rocha perto da cachoeira lá estava mamãe e passarinho com seus filhotinhos cuidando de seus filhotes então o rei escolheu aquele desenho como representante da paz e ele explicou sabe por que escolheu esse quadro porque paz não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas paz é um estado de espírito paz é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma do coração esta é a paz em paz me deito e logo pego no sono porque só tu senhor porque senhor só tu me faz repousar eu quero encerrar queridos deixando aqui alguns desafios primeiro a fé que não teme os inimigos como eu disse Davi não menospreza os inimigos são poderosos eles estão bem armados eles têm estratégias mas ele depende totalmente de Deus e ele reconhece que ajuda o seu refúgio a sua libertação vem de Deus creia em Deus você não vai ficar com medo da circunstância confessou a fé nesse Deus todo poderoso e você não vai ser afligido pelas circunstâncias exteriores que você crê nesse Deus que traz libertação segundo desafio humildade diante de Deus e corajoso diante dos homens como eu disse Davi sabia da força dos seus inimigos e ele não desprezou os seus inimigos mas ele confiou em Deus veja que ele começa o salmo orando versículos 1 2 e 3 ele fala com Deus também do versículo primeiro e do versículo depois em diante ele começa a falar com os homens então isso nos ensina queridos que antes de falar com os homens nós podemos falar com Deus antes de você tomar qualquer atitude fale com Deus primeiro antes de você falar com os homens fale com Deus esta é a ordem certa e Billy Graham diz assim teríamos mais coragem espiritual em nossas conversas com o nosso próximo se tivesse mais tempo de conversa com Deus quem tem santa confiança em sua comunhão com Deus não tremerá diante de Deus esta frase de Billy Graham é o desafio para a nossa vida terceiro desafio a fé produz pessoas otimistas qual a nossa primeira reação quando surge uma dificuldade murmurar murmurar reclamar de Deus há muitos que dizem quem nos dará a conhecê-lo bem quem estava dizendo isso eram os companheiros de Davi que estavam com ele lá no caverna ele se sentia totalmente derrotado sem qualquer possibilidade de vitória irmãos esse tipo de pessimismo nos priva de bênçãos que Deus quer derramar sobre eles a pessoa pessimista ela perde muitas bênçãos que Deus quer derramar sobre eles por quê porque o servo de Deus não pode nem deve ser influenciado por aquilo que está ao seu redor mas por aquilo que ele crê estou bem certo que ele é poderoso diz Paulo para guardar o meu tesouro o meu depósito até aquele dia que Paulo estava preso que Paulo estava acorrentado que Paulo estava gemado que Paulo tinha sofrido as soitas as circunstâncias eram terríveis mas ele cria no Deus que podia todas as coisas e por isso ele pode dizer aprendi a viver contente em toda e qualquer situação um pouco de fé nos transformará em otimistas quarto desafio sono dos justos quem faz me deito e logo pego no sono porque senhor só tu me fazes repousar segundo existem dois tipos de sono o primeiro sono é o sono da presunção que é o sono de Jonas a tempestade batendo o navio jogando de um lado para o outro diz o Deus que Jonas deixa eu ler o texto aqui diz o seguinte então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitava e dormia pro irmãos esse é o sono da presunção ao invés de estar olhando e estar dormindo os sonos lindos desse sono o sono da presunção e outro sono o sono da santa confiança e consciência tranquila o sono da santa confiança e consciência tranquila o barquinho estava sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas os discípulos apavorados e o senhor jesus fazia o que entretanto jesus é o sono da santa confiança e da consciência tranquila pedro capítulo 12 de artes apóstolos preso guardado guardado por soldados diz Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias de sentinelas a porta guardavam o câncer dormia tranquilo e esse sono de Davi do versículo 8 é o sono de quem confia em Deus pessoa consciência está tão tranquila que pode deitar até no chão duro até para quem tem problema de coluna pode deixar deitar no chão duro tranquilo porque só tu senhor me fazes dormir seguro querido isso é proteção da parte de Deus e essa é a melhor segurança que nós temos a gente imagina os reis né antigos quando entrava na sua cama para dormir ficava ali aqueles soldados à porta vigiando a noite toda enquanto o rei estava lá dentro dormindo mas eu imagino que nenhum daqueles reis podia dormir tão tranquilo com toda aquela segurança como Davi deitado no chão daquela caverna escura fria suia cercado de perigos mas ele podia dormir por causa da proteção que vinha da parte de Deus a proteção da parte de Deus da nossa melhor segurança Deus era uma proteção mais do que suficiente Davi estava sós com Deus e somente Deus era a proteção mais do que suficiente abra o seu coração abra o seu coração nesta manhã para esse Deus que é o Deus em quem nós devemos confiar em quem nós devemos depositar nossa confiança e ter paz no coração vamos orar vai querido como é bom a gente conhecer o céu do Senhor como Davi como é bom a gente penetrar a experiência desse teu céu quando pode professar a fé no Senhor pode professar a confiança que pode assim ter uma vida totalmente dirigida pelo Senhor para que essa seja a experiência de cada um de nós que nós estava aqui para vivemos momentos atribulados momentos de guerra guerra química opressão mentira corrupção tramas mas Pai querido a nossa confiança está no Senhor e a nossa paz independe dessas circunstâncias do mundo que o Senhor é a nossa paz fortalece a tua igreja nesta manhã Pai querido e se alguém que está vivendo um momento de tribulação um momento de pessimismo seja tocado pelo teu Espírito Santo nesta manhã para experimentar o gozo da comunhão com a tua presença e assim ter um coração cheio da tua presença e poder dizer como Davi que o paz me tem que logo pego no sono que o Senhor é só tu me faz repousar sim e agradecemos Pai pela vida da igreja em nome do Senhor Jesus Amém Amém